Peraí, 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 não pula a intro não rapidinho, mano Só quero deixar um recado que no primeiro link aqui da descrição Vai tá tendo o link do meu som, tá ligado? Se vocês puderem lá, dá uma fortalecida Uma view, uma inscrição, um joinha Vai ser de uma grande ajuda, fortalece aí o rap das mina E é isso, falou! Peraí, peraí, peraí! Peraí, peraí Se inscreva no canal, ativa o sininho, rapaziada Tamo junto, é nóis Não esqueça de deixar o like, hein, rapaziada 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 Não esqueça de deixar o like Música O Daniel está aceitando o papel em City. Eu provo ele em pêssego, mano, e você deu alegria! O menino do Santos era um fone pra 8ww no seu direito. No outro final de evento é bota em morro do Estado. Fala, 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 fala! Ele foi ao qual ele falou über as lusteras do seu jogo! O segundo vai torcer uma festa que é uma condição. Fala, 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 fala! Fala, fala, fala! Oito, quatro, nove, 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 nove... A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL